Chega mais, Torcida Gloriosa, Torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso para a gente trazer as notícias do fim dessa segunda-feira aqui do mais tradicional clube do Brasil. Eu peço a você estar assistindo esse vídeo, não deixou o like ainda, deixar um tempinho assim para você deixar esse like maneiro, porque com o seu like é que a gente está crescendo e não para de crescer. 66 mil, passamos dessa conta e agora pensar nos 70 mil. Peço a você estar assistindo o vídeo e não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe aí o nosso vídeo com a galera, porque aqui é Botafogo, pelo menos dois ou três vídeos por dia falando do mais tradicional, tá certo? Vamos fazer um boletim, um resumo do dia do nosso glorioso Botafogo aqui nessa segunda edição do Plantão Glorioso, tá certo, meus amigos? Bom, a primeira notícia que muita gente me pergunta, né? Oxe, Guilherme, acabou o assunto Matheus Pereira, acabou o assunto Martinho Reda e tal. Não, gente, não acabaram esses assuntos, só que a gente não vai ficar aqui com mais do mesmo, né? Para poder ganhar sua atenção e tal. Esse tipo de conversa está sendo mantido em total sigilo, né? O que a gente recebeu hoje de manhã, não tem nenhuma novidade nisso, né? Que o Botafogo prometeu, teria prometido, né? Diminuir valores, diminuir prazo de pagamento, numa última cartada pelo Martinho Reda, o que já não é segredo para ninguém. A gente falou que o Botafogo não desistiu do jogador, né? O John Textor falou que os clubes não querem liberar, tal, não sei o quê. Tudo depende do faz-me rir, principalmente para quem está em crise financeira, que é o caso do Godoy Cruz, né? Então, se o Botafogo for dar a última cartada pelo Martinho Reda, o Botafogo não vai dar a última cartada com a mesma proposta, né? Isso é óbvio, né? Vai ter alguma modificação, alguma diminuição de prazo, algum aumento de valor, isso aí a gente já vinha trazendo há algum tempo por ser uma questão lógica, né? Mas, essa foi uma notícia trazida hoje, se eu não me engano, quem trouxe primeiro foi o canal do Matheus Medeiros, né? Mas, enfim, é uma informação que, obviamente, procede, porque é o curso natural das negociações. Ah, vai ser essa semana? Não se sabe, tá? Eu deixei claro para vocês que a minha opinião é que o Orreda vem para jogar na segunda semana de agosto, né? Agora, essa é uma opinião, tá? Não estou falando isso porque eu ouvi dizer, tenho conhecimento que no jantar o John Textor soltou, não. Não tem nada disso, tá? O Botafogo está negociando para poder trazer agora. O Botafogo não quer depois, né? Até porque depois ninguém sabe o que vai acontecer. Então, quer para agora. Mas, é claro, trazendo um outro jogador e o Orreda não deixando de ser monitorado, existe, sim, uma chance muito grande de vir na próxima temporada, mas a conversa é para trazer agora, tá certo, gente? Sobre primeiro volante, o Maicon Martins trouxe no vídeo anterior a esse aí basicamente um scout aí do Danilo, né? O Botafogo tem as conversas adiantadíssimas aí pelo primeiro volante Danilo, a gente fica no aguardo só do fechamento. O que também está muito próximo do fechamento é a renovação com o Matheus Nascimento, né? Existe uma expectativa muito grande porque a carreira do Matheus Nascimento ela é muito bem conduzida, né? Diferente de outros jogadores da base que passaram pelo Botafogo, né? Que não tinham uma condução familiar muito boa ou um empresário olhudo, né? O Rafael Navarro deu até sorte que do Botafogo ele foi para o Palmeiras, né? Então ele manteve ali o nível dentro do futebol brasileiro, né? Estava jogando uma série B pelo Botafogo. Atualmente o Palmeiras está num nível técnico acima do Botafogo. A gente obviamente não é cego, a gente é apaixonado, mas não é cego, né? Mas não foi o que aconteceu, por exemplo, com outros jogadores, Sassá, Luiz Henrique, enfim. Outros atletas que cresceram o olho não tiveram suas carreiras bem administradas e acabaram perdendo as suas carreiras, né? Hoje não se sabe o que eles fazem da vida. Se jogam futebol, se jogam baralho, não sei, né? Mas o Matheus Nascimento tem uma família muito acostumada já com o Botafogo. Já existe um projeto envolvendo a família do Matheus Nascimento com o Botafogo. Uma coisa de que no futuro é muito certo que ele vá jogar no futebol europeu. E não há uma pressa, porque o Matheus no Botafogo ele está cada vez mais valorizado. Pode não fazer gols, pode entrar e muitas vezes não corresponde, né? Mas é visto com 18 anos, com muito potencial e é claro que o Botafogo não quer entregar de bandeja para qualquer um que venha levar a joia que ele lapidou desde a mais tenra idade. Um jogador com passagem por todas as bases de seleção brasileira, não dá para você simplesmente se desfazer. Então o Botafogo deve, deve, encerrar aí na próxima semana essa negociação com o Matheus Nascimento. E aí, obviamente, um aumento salarial vultoso, né? Aumento da multa para clubes brasileiros. É claro que ninguém no Brasil vai conseguir tirar o Matheus Nascimento do Botafogo, né? Mas tudo isso está sendo costurado para que o acordo seja feito bom para ambas as partes, tá certo? Eu estou bem esperançoso desse acordo, acho que vai acontecer sim. Amanhã o Adrielson vai ser apresentado, né? Não teve muito misancene, não teve muita enrolação, né? Que bom. O Adrielson já está no BID, já passou por fortes emoções no dia do jogo do Botafogo, no estádio Newton Santos, com o elevador despencando e tudo, loucura, né? Enfim, já está acostumado com emoção. Amanhã vai ser a apresentação do Adrielson, às 14 horas, e a gente fica na expectativa de que fisicamente ele possa já estar à disposição, quem sabe, para a partida contra o Corinthians, lá na Arena Neoquímica. Bom, e o Xai hoje foi se despedir dos companheiros, né? Acabou que o Xai conseguiu, iria para o Bahia, que para mim já seria um grande negócio, né? Voltar a jogar com o Marquito, Marco Antônio, ser treinado pelo Enderson Moreira, mas está indo para o Cruzeiro, que é uma equipe que já está com 99% de chances de acesso, tem chances de titularidade por lá, né? Porque quem vê pensa que é um super time, não, é um time tão comum quanto os outros, né? Mas está no embalo, não é isso? Então, o Xai está indo para a boa, né? Mais um acesso que o Xai vai conseguir aí na sua carreira, muito provável, né? Cruzeiro vem embalando aí uma sequência de vitórias, toda a sorte do mundo para o Xai, que ele consiga encontrar o seu espaço, recuperar o seu futebol. Foi um jogador muito importante na temporada passada, no Botafogo, dificilmente o Botafogo conseguiria esse acesso não fosse também o Xai. Muitos outros jogadores se destacaram, mas a gente precisa reconhecer aqui o valor do Xai nesse acesso do Botafogo. Na temporada passada não se adaptou, enfim, acontece, né? Faz parte do futebol, e eu tenho certeza que vai recuperar o seu futebol. Boa sorte para ele lá no Cruzeiro, tá certo? Agora, a notícia mais importante do dia... Eu nem vou falar dessa história de John Textor soltou num jantar com torcedores, que o Botafogo está interessado no jogador do Crystal Palace, gente, porque isso não vai acontecer, tá? Então não vou nem dar muito ibope para esse tipo de notícia, porque isso é notícia de jantar, cara. Aliás, isso é papo de jantar. Papo de boteco não dá para chegar e maximizar, né? Mas o que não é papo de boteco, foi papo muito sério, né? Foi a reunião do último sábado entre o John Textor, o Durcésio Mello, que foi aquele que costurou, né, a reunião entre o prefeito do Rio, John Textor, sobre o estádio do Botafogo, sobre o centro de treinamento do Botafogo. Então tivemos acesso aí, o jornal O Globo soltou algumas notas acerca do teor da conversa. Centro de treinamento, isso está acontecendo, as conversas estão num caminho muito bom, mas sobre estádio, como eu falei para vocês no próprio sábado, que era uma conversa muito embrionária, né? Para a Prefeitura do Rio não é interessante que o Botafogo tenha um terreno para construir o seu estádio. Interessante é que toda a estrutura do Newton Santos já está ali basicamente pronta para receber o Botafogo, né? E é claro que para o Eduardo Paes como prefeito do Rio agora, a gente não sabe, né, se vai ser depois, mas é interessante que o Botafogo cumpra o contrato até 2051. para isso concessões mais ou menos importantes devem ser feitas, né? E uma delas muito importante, inclusive algo que nós até dizíamos que dificilmente aconteceria, né? Que seria a retirada da pista olímpica, da pista de atletismo do estádio Newton Santos. De acordo com essa publicação, de acordo com essa reportagem publicada, hoje, o Eduardo Paes deixou em aberta a possibilidade de retirar a pista de atletismo, já que é o interesse do John Textor montar um estádio com as arquibancadas mais próximas, né, do campo, exatamente para fazer a pressão, né? Então, é importante que essa concessão seja feita para que o Botafogo consiga cumprir o seu contrato de concessão até 2051 e viabilizando um caldeirão, né? Essa é uma questão que o John Textor quer muito, um estádio que possa pressionar o adversário, tá certo? Então, fico feliz que essa concessão possa ser feita, é claro que não é tão simples assim, não é através de uma verbalização, né? Quem conhece aí de burocracia sabe que os trâmites são demorados, mas, abrindo-se essa possibilidade, acredito que a conversa sobre terreno para estádio se encerre aqui. Agora é a conversa para terreno de centro de treinamento e essa também aconteceu e essa provavelmente terá em agosto uma retomada porque o John Textor retorna em agosto para o Rio de Janeiro para continuar as conversas com o prefeito do Rio nesse sentido, tá certo? Pintando mais novidades, a gente volta aqui para falar com vocês, tá bom, meus amigos? Saudações, alvinegras, fui, boa semana para vocês. tchau, 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 tchau